Se você entrou nesse vídeo querendo saber sobre o Open Pro, esse aplicativo que o pessoal tem comentado muito, se dá resultado, se funciona, que aplicativo é esse? Esse vídeo é pra você. Eu vou te falar tudo sobre o Open Pro aí, né? Qual a minha experiência com esse aplicativo pra você tomar a melhor decisão. Pessoal, aplicativos como o Open Pro fora daqui é muito comum. As pessoas de lá, né? Estados Unidos e por aí vai, estão acostumadas a fazer renda extra pelo celular. Mas olha o que eu tô dizendo, renda extra. Tem vídeos aí dizendo que você vai ficar rico com um aplicativo desse. Isso não é verdade. Mas eu vou te explicar tudo como funciona, só antes de continuar, dizer algo importante. Devido ao sucesso do Open Pro, tá? Tem sites enganosos dizendo que é ele e não é. O Open Pro realmente ele tá pagando, ele paga uma porcentagem que ele recebe das empresas aí, pessoas comuns como eu e você que quer uma renda extra, né? Recebe uma porcentagem, claro que não é um milagre, eu vou te explicar aqui como é que faz. Mas realmente ele tá pagando, só que tem que ser o oficial. Então deixei o site abaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, mas como funciona o Open Pro? Por que que ele paga, tá? Como eu disse, o Open Pro as empresas pagam pra ele. Pessoal, quanto mais as empresas têm as opiniões das pessoas, mais elas crescem, mais elas vendem, mais elas ganham. Porque é a voz do povo que diz o que, né? Não tem aquele ditado, a voz do povo, a voz de Deus. Lança uma roupa, você vai dar uma nota. Geralmente eles perguntam aí, tu vai no aplicativo, né? E ele vai te perguntar uma nota de 1 a 5, 5, 4. Agora, o que que eles pedem? Que você seja muito honesto com a tua resposta. Digamos que é um lançamento de calçado, tu não gostou, coloca na tua 1 e justifica ali. Ai, a cor ficou horrível, o modelo é horrível. Seja honesto, é só o que eles pedem. Dá pra Android, dá pra iOS, qualquer idade consegue fazer, porque é muito simples. Ao adquirir, uma dica bem importante, coloca o seu melhor e-mail, o e-mail válido, que vai vir tudo ali pelo e-mail, tu já vai instalar, não importa o modelo do celular, pra ficar bem tranquilo. Instalou no telefone, por exemplo, como é que eu faço? Quando eu vou pro trabalho, eu dou um pouquinho de opinião. No horário do almoço, quando eu tô vindo, né? Ou em casa, ali, dê um tempinho, eu vou dando opinião. E assim, em 25 dias, eu tirei em torno aí de 920 reais. Pra mim, eu achei que eu ia ter que ficar 12 horas por dia pra tirar alguma coisa. Pra mim, foi ótimo. Então, ao longo ali de 30 dias, deu mais, né? Eu nem me lembro quanto é que eu saquei. Então, assim, ó, realmente funciona, vale a pena. Mas tem que ser o Opinipro, porque se você adquiriu que não é oficial, aí eu não tenho como te garantir. Então, assim, ó, adquira, coloca o teu e-mail, já coloca ali no teu celular e vai fazendo. Claro que tu tem que fazer, né? Não vai fazer sozinho. Mas o legal é que é muito simples, é só dar a tua opinião e o tempinho que tu tiver por dia. Então, eu espero que tu tenha entendido. E eu vou te deixar o site original abaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Até mais! E aí 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 E aí